Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui e seguinte né galera, estamos de volta aqui no Rumo Estolato de PS2 e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, como vocês viram no último vídeo né, batemos o recorde aí mano de gols em um só vídeo, 13 gols mano, como é que pode hein velho, como é que pode? Beleza então mano, hoje tem a UEFA Champions League né velho, já vai começar aí, o primeiro jogo vai ser contra o Bayern Leverkusen, a primeira rodada né, e também temos Real Madrid e Valencia, beleza? Grandes destaques para o vídeo de hoje mano, e só vamos né, vamos testar nossa força na Liga dos Campeões aí, é hoje mano contra o Bayern Leverkusen, espero que dê boa né cara, eu espero que dê boa porque tem Juventus e Toulouse no nosso grupo mano, são dois times que vão dar trabalho velho, é, não vai ser fácil né, bom então vamos lá, é, começar aqui, é, nossa, nosso vídeo né, primeiro jogo contra o Real Madrid mano, e o jogo contra o Barcelona vai ser só na 17ª rodada, vai ser antes do Leverkusen na 5ª rodada né, não vai ser muito problema não, achei que o jogo contra o Barcelona vai ser o calendário apertadinho, aí dá um pouco de problema né, vai que não seja calado, não sei, mas de boa, eu peguei a abraçadeira de Capitão, finalmente, eu achei que eu ia ficar né, com ela fixada, mas parece que não mano, Cervantes me roubou, a abraçadeira mano, então vamos lá, Cristiano Ronaldo e Diego no ataque aí, usiu o Desqueira mano, Desqueira que me dá uma raiva velho, é, hoje que eu vou descontar no Desqueira mano, por ter me roubado o título de melhor jogador hein velho, ah mas eu vou, eu sou o Pedro Souza e dou-vos as boas-vindas a mais uma emocionante partida de futebol, comigo para analisar o jogo tenho nem mais nem menos que o grande especialista Luís Freitas Lobo, Olá Pedro, os meus cumprimentos também a todos os espectadores, confesso que estava ansioso por esse grande jogo, Um confronto entre gigantes, é frequente que jogos entre equipas tão grandes resultam em desilusões, mas há hoje grande entusiasmo e emoção, e agora uma pequena divisão por parte do Luís Freitas Lobo, e eu aposto aqui no grande jogo Pedro, porque são duas equipas que sabem defender e atacar com grande qualidade, Começa o jogo e apoia a coisa que não falta às duas equipas, há uma enorme expectativa, e aí está o ponta peçaíra, desculpem mesmo, mas não tem como parar, mas já fechei a janela aqui já, aqui igual favela, viado, as casas tudo grudadinha, então provavelmente vocês vão ouvir tudo que é som na casa dos malucos, fazer o que né mano, mas não tem como tirar, foi mal mesmo hein, vamos ver se consigo tirar depois no ruído, aí se o Bruno sai talvez, opa, passei um aqui hein, aqui vai, olha só mano, eu esqueci quem é esse goleiro, mas eu sou ligado que ele é clássico e é bom, é o Fatesh né eu acho, Fatesh, Fatesh, não lembro mano, acho que é ele, pega de cabeça, não pegou mano, ai ai mano, é o tal do otário né, esse Fatesh, tal do vacilo, de letra, um travessão mano, pega, ahhh, eu enchi muito também, podia ter dado só um toquinho velho, um mole imenso, ah velho, pode que eu apertei ali, mais R1 mano, Cristiano Ronaldo, uuua mano, que passe hein, André Leão, pega, uuuuuh, ah não foi o Zumar né, pô, grande, que passe do Zumar mano, jogou em duma de volante ali agora, e essa generação do Leo, quase que foi mano, ele tirou do goleiro, e quase pegou na trave pelo menos, mano, passou muito perto, se bate na trave, com certeza já entra ali, ou a bola volta, não sei, ó o Cristiano Ronaldo, uuuh, cortou a, uuuh, ah mano, um sem angle, quando tinha angle, o Sérgio Romano não travou, uuuh lá, uuuh, 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 o Desqueira, parece maluco aí, uuuh, pelo manjo de Deus, Desqueira, enche o saco, velho, boa, que passem, só fa, ah mano, tá de sacanagem, cara, mano, é só correr, velho, é só correr, meu filho, ah cara, esse goleirão, votaram mesmo, né mano, vai, ai, vai demorou muito, mano, aqui velho, caraca, eu dei escoeira, mano, lá atrás, não consigo defender ainda, babaca, aqui mesmo, boa, finalzinho, mano, milimétrico, esses dribbles, aí que eu fiz agora, continua aí, com altas vitórias seguidas, né, boa, finalzinho, magic, olha só, milimétrico, esses dribbles ali, eu sei que eu fiz, olha só, mano, o goleiro aplaudível em todos os cantos do estádio, mano, lá no CR2 ali, passar a bola entre geral, e tá lá, 1 a 0, eu sei que tem que ter pouquinho já, deixa eu ver aqui, 87 já, mano, nossa, já que eu sei pra tá, mano, esse jogo, eu consegui, fazer lá, quando é falta no final, sempre é gol, mano, é roubado, é sempre gol, mano, isso aí era Turan, o primeiro jogo era Turan, segundo, eu acho, boa, boa, não é só, não é só passar, não, só vai, isola, boa, consegui dar vitória o time ainda, termina o jogo, o jogo contra o Real Madrid, é sempre duro, tá aí, muito bom o resultado, 1 a 0, em cima do vice-líder aí, que é o Real Madrid, vamos afastar um pouquinho dos caras, né, assim que é bom, olha o que o técnico falou ainda, quero ver mais a próxima vez, tá certo, tá aí, 14 gols já, em 6 jogos, você tá doido, ok agora, jogo contra o Valencia, mano, isso aí, já foi iniciado o ranking dos melhores clubes aí, subimos para 30º, tá no 33º, o Real Madrid caiu, ok, pegamos a posição do Liverpool, né, o Bayern Leverkusen tá ali, 23º, Juventus 15º, Tulsa do nosso grupo da Liga de Champions, tá indo 35º, boa, e a Série A team subiu aí para primeiro, a gente permanece em terceiro, a Liga é em segundo, a Premier League em quarto, e a Redivise em quinto, ok, e deram aí os melhores marcadores, artilheiro, 14 gols, e G, setinha verde, vamos lá, jogo contra o Valencia, e daqui a pouco, já já, a Liga dos Campeões, beleza, agora, Valencia, colocar os caras aqui de branco, e temos os primeiros, salvamos, Valencia é chatinho pra caramba também, não tenho boas lembranças de jogar contra o Valencia, mano, olha só, que isso, faz, mano, se não fizesse também, né mano, pô, cara, me deram duas trombadas ali, e eu não caí, velho, só olhar na bola aí, e eu fui correndo atrás dela, boa, aí galera, tem gente com dúvida aí nos comentários aí, perguntando, olha só, isso já, meio que já prova, esses dois carrinhos, já prova que tá no último nível, mano, mas mesmo assim, vou mostrar pra vocês lá, que tá o nível estrela, tá, eu nunca abaixo o nível, mano, sempre joguei, no nível estrela, que jogo de futebol, pra mim, tem que ser mais realista possível, tá ligado, então, deixa no mais difícil, pra ficar mais da hora, tá lá, o, 1 a 0, antes de começar, eu vou mostrar pra vocês, tá no nível estrela, tá no último nível, mano, Maurício K, Arial Romeu, facinho pro Courtois, mano, o Coke, tá bom, tá bom, de esquerda e sem ângulo também, com essa pressão de chute, que é baixa, do Coke, então, é perdoável, mano, perdoável, opa, perdeu ali, deu mole, deu mole de novo, então, toma, tá lá, uh, 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 2 a 0, 2 gols meus, tá lá, hein, gostei, hein, olha só, mais uma trancada, que o cara me deu ali, o carrinho, eu não caí, mano, se tivesse caído, aí cê pênalti, tá lá, 2 a 0, olha só, ai, quase que eu pego, de novo, é muito macetado, isso aqui, mano, é só marcar o maluquinho, aqui, os caras já vão tocar, e já rouba a bola ali, opa, falta, vamo lá, ah, tá bom, boa, boa, não entendi, porque não foi, que fui bater falta, mas tá de boa, que ele tenta bater direto, pelo menos, ah, juiz, que isso, man, a trica no primeiro tempo, gol fácil, limpei geral, mano, tô muito fome, tem que parar com isso, velho, tá lá, mano, 3 a 0 no primeiro tempo, em cima do Valencia, mano, caramba, hein, destruindo, olha, olha só, não deu não, também é demais, 4 no primeiro tempo, se bem que eu já fiz, 4 no primeiro tempo, só que no resto do jogo, ficou 4 a 0 mesmo, não lembro quanto é quem foi, mas foi 4 a 0, eu tava no Barcelona, lá na Inter, não lembro também, a bola cruza a boliza, a bola cruza a boliza, é igualzinho, mano, de primeira mesmo, nem dominou, encheu o pé, quase foi, agora entrou na área, ah, olha, quase que eu fiz pênalti no maluco, velho, a sorte é que não fiz, não consegui fazer nada, nem um puxão nele, mano, até que foi bom, atrapalhou o chute dele, cruzou, achou quem, bate, aaaah, que isso, Kouk, mano, agora tu foi no pé bom, mano, olha isso, eu pedi escolher o canto, né, bater com o pé esquerdo, ali pro canto direito, dele, né, bater com o pé direito, e foi o lado que ele chutou, mas não assim, ae, terminou o jogo, não entendei nada desse cruzamento aí, mas tá bom, importa o resultado, 3x0, match trick, definido logo no primeiro tempo, foi um grande jogo, bom resultado, e vai continuar assim, beleza, agora é o jogo contra o espanhol, achei que ia ser de Liga de Campeões agora, acabei esquecendo, mas a galera, ó, nível estrela, mano, beleza, nada aqui, ó, de, ah, nível fácil aqui, mano, 5 minutos, câmera normal, cena de entrada, desligar aqui, equipamento, desligar o efeito da bola, ó, tudo normal, mano, é, porque, cara, você ficou perguntando aí, porque, cometeram muito gol, ficar perguntando se tá no fácil, não é nada disso, galera, é porque a minha habilidade é muito, é muito vermelhinha, cara, as habilidades são muito vermelhinhas lá, vocês acham que eu, fico roubando, porque eu fico botando no fácil e tal, não é assim, não é assim, beleza, vamos lá então, jogar contra o, RCD espanhol, mano, rival do Barcelona aí, salvamos, boa, e passe, faz, ah, as palmas, goleiro, eu nunca espalmo que a gente tá ali, velho, nossa, falta daí não, mano, aí me quebra, hein, Mac, boa, atrapalhei ele na barreira, nem se fui eu, mas, atrapalhei, boa, aí, ótimo, aquilo que foi o jogo, resultado 0x0, merecido mesmo, vamos lá, tentar melhorar isso aí, vai ficar assim não, não, hum, finalização tosca, mano, Alexif, muito egoísta agora, velho, boa, valeu pelo passe, Não, pra que eu isolei, mano Ah, cara, como é que eu desperdiço uma chance dessa, cara Como é que pode, hein Boa Faz o teu, faz o teu Olha, na trave, mano Caramba, hein Boa jogada Ah, pedido, mano Não tava Que passe, mano Olha só, te vi Mano, que passe, velho Vai Sai daqui, mano Ah, na hora, mano Ah, não Pô, deu uma olhinha, cara Era pra recuar Uts, mano, dificasso Não deram os passes Eu tô meio cansado ainda É, vai ficar empatado Felizmente Ou nono, sei lá Olha o Ibra passando Ah, juiz Não, não, cara Não é assim, mano Pô, fecharam muito a defesa agora Não deu pra fazer nada Engraçado, os caras só jogam assim quando eu tô cansado, né A defesa fechada, assim Não tive nenhum ângulo pra bater pro... Beleza, evolui a velocidade máxima Acho que tá 98, né, não consigo ver direito 96, sei lá Beleza, vai começar a Champions League agora, mano Aí sim, hein Aí sim Aizinho Boa Ah, mano Aí, velho Começou de novo Pô, só cair de uma notinha, velho 5,5 só Faço tudo, mano Quando eu tiro 5,5 o cara me tira É incrível, velho Já vai começar, já, sim Já vai começar Ah, ainda perdemos ainda, cara É mole, velho É sempre assim, né, cara É sempre assim, mano Não tinha nenhuma derrota Se eu tivesse em campo, certeza que a gente não ia perder essa porcaria desse jogo Mas vamos lá Jogo contra o Real Valladolid Depois a gente joga contra o Toulouse Pô, mano Se não me escalar contra o Toulouse, velho Na moral Beleza, vamos jogar com o Real Valladolid Depois a gente vai jogar com o Toulouse, mano Engraçado é que eles têm o mesmo uniforme, tá ligado Praticamente o mesmo uniforme Toulouse e o Real Valladolid Vocês vão ver daqui a pouco Vamos lá Nossa, Diego É o tal do Fominho, esse Diego Costa também Os caras chegando Caraca, hein Aqui mesmo, toma Boa, mano E tá lá 1 A 0 Começar com o gol Já pra não ficar complicado depois Boa Mas o cara não veio pra cima Se não Certeza que eu era gol perdido Boa Faz o teu, filho Ah, mano Não serve finalização no canto, não A máquina quando faz uma jogada bonita Sempre finaliza no meio, né Por isso que a máquina nunca vai fazer um golaço Só achar o tempo que eu fazia, mano Arrantei Boa, Couto A Aí sim Couto A só aparece na frente dos caras Os caras já ficam com medo Já, mano Arma direita Pega rebote, mano Nem aproveita Aí Não faz merda ainda, mano Faz qualquer um, mano Pô, não deixa a bola passar, não Tá vendo, a pessoa não gosta de tocar, velho Não vou tocar mais, não Dá isso Aceitar o do fomento também Fazer minha jogada E vou finalizar com a minha jogada, velho Fala sério, mano Mal que eu nunca aproveito, mano Oh Desperdi isso, cara E o tanto que a chance que a gente pode tomar um gol aqui agora E sair daqui empatado, cara É uma chance muito grande Meu, por isso que eu quero fazer o segundo gol logo pra gente ficar tranquilo Pode tirar a doida de diferença 1x0 não é resultado, velho Oh, palhaçada, mano Pra dar assistência tem que ter um bolso entravante, né Se não, mano Ah, velho, olha isso Marca, maluco, velho Caramba, hein Vai, Felipe Boa Aê Pronto Apesar de passar do sufoco, né Pra ganhar de um timezinho, mano Pelo amor de Deus Minha cara aí, ó De satisfação Aê Finalmente Setinha vermelha Vamos ver aqui nos comentários do Do técnico da seleção Falou que não fiz nada de especial hoje Mas é claramente o jogador observou outra vez É Não fiz nada de especial, né Só levei a vitória No time Mas tá bom Vamos lá, último Jogo do vídeo Jogo contra o Toulouse Sou capitão de novo E vamos Ok, vamos lá Olha lá O uniforme deles É a mesma coisa do É o Valadolid É quase a mesma coisa, né Só que o shot deles é É É Lilás, né Sei lá que cor é essa Acho que é lilás, né Ao invés de ser branco Olha Boa, Courtois Acho que ela treme, mano Quando vê o Courtois na frente assim Boa Será que já vai? Toma Falhou feio o zagueiro ali agora, hein Boa Tá lá Primeiro gol na Liga dos Campeões Nessa temporada 1 A 0 Falhou muito feio agora o Goleiro O goleiro não O zagueiro Passa bem toxto ali E tá lá Grande gol Nossa Boa Courtois Chur Chur Nair Boa Churou agora, hein Olha De novo Mesmo de novo Nair Só que agora é de cabeça É Esse cara tá buscando, hein Desdravante Um Um Toma Diviou, mano Oh Caramba, os caras não marcam, não vem pra cima, só fica correndo do ladinho Olha Ainda vem com dois ainda, mano Ainda vem com dois ainda, mano São Paulo do malandro, né Já tava lá de qualquer jeito já Pegando contra pé do goleiro E tá lá Dois Ah, zero Pega Ah, gente Pelo amor de deus, hein Cara Pega Pega Deu tempo Pra vocês pegarem, ó Olha Olha Só meteu o carrinho antes Demorou muito Olha lá Guts cara Dois A Um Faz Tem que fazer, mano Tem que fazer Obrigado A fazer Ah, mano Pelo amor de deus, hein Olha o Jay Colch, né Só quero saber porque o híbrido não é escalado às vezes, velho. Boa. Um passo. Ah, mano. Mas aí os caras não... Ai, tá de brincadeira, mano. Não quer jogar pra ganhar. Só eu que tô jogando aqui, mano. Boa. Aqui mesmo, vai. Fazer cera não. Nossa. Essa mãe, que missão, mano. No ângulo ainda. Ah, tá. Vou ficar fazendo cera aqui. Ficar virando... Ficar virandinho. Vamos lá. Hat-trick, mano. Meu Deus. Que missão lá no ângulo, velho. Tá aí. Olaço. 3x1 em cima do Toulouse. Hat-trick. Só tá vermelha a pede, né, cara. A gente faz alguma coisa dessa. Mas que essa setinha é muito eufórica, mano. Ela deixa tão bom. Tão bom que eu não consigo fazer nada. É sério, mano. Olha aí. Boa. Não. Ah. Boa, Coutoá. Em cima da linha, mano. Que goleirão, hein. Boa, Coutoá. Que isso, velho. Acaba, gente. Acaba. Que isso, hein. Que goleirão, mano. Você tá doido. Só Coutoá pra fazer um milagre desse, né, cara. Que é defesa. Jesus. Então é isso, galera. É assim que estamos no... Na tabela aí. Estamos em primeiro ainda. Apesar de ter perdido o primeiro jogo, né. Estamos aí com... 1 de saldo de gol. É isso mesmo. 1 de saldo de gol. 4 gols marcados e 3 sofridos, mano. Sofreu muito gol já em 2 rodadas, cara. Mas é isso. Pelo menos estamos em primeiro aí. Já compensou, né. Cara, não sei se eu mandei no início do vídeo, cara. Mas eu queria mandar um salve pro Ricardo Dores. Ele pediu ontem aí. Só que eu esqueci de mandar. Não sei se eu mandei no início do vídeo, né. Então, tá aí, mano. Se eu não mandei no início do vídeo, eu mandei no final. Você está salvo, beleza. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e o seu favorito, mano. Isso ajuda bastante, beleza. Não esqueça de... Entrar lá no grupo do Facebook. Caso você não esteja lá. O primeiro link é na descrição. E é nóis. Olha só quem tá em último ali no grupo B. Ah, é só por Deus. Real Madrid já tá no Poço de Adorno. Mostralato, né, velho. E aqui... Olha, o PSG e Barcelona no mesmo grupo. Ô, louco, hein. Aí sim. Seja pra Zliga que tá da hora. Só tem time forte. Pelo menos os dois primeiros aí. Olha o Marcelo. Vamos passar, hein, olha o Marcelo. Isso mais tu. Pra gente tá fazendo uma Liga dos Campeões da hora aí. Deixa eu ver quem é o... Martilheiro. Da Liga dos Campeões. Sou eu, né. Sou eu. Três gols aí. Em cima do Maró, Guukurama, Bonsac, Grand Xhaka. Bojan, Clemente, Zirón. Don Lin... Don Don Mintz. Ibrahimovic. Olha, Ibrahimovic já fez um, né. Eu nem vi o gol dele. O Juan. Olha, até o Juan. Sempre tá aí na artilharia, né. Da Inter. Covatite, Terreira, Belfogil e Silva. Então é isso, galera. Valeu, falou. E até a próxima. Tem mais vídeos aqui no canal. Se não postei esse vídeo aqui na terça-feira. Porque eu tô sem internet, beleza? Então só pra avisar aí. Pra vocês. Então é isso. Valeu, falou. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.